Vou filmar os homens que estão aqui hoje. Gago trouxe uma tropa para participar do nosso churrasco. Olha, Gaguinho, o que você trouxe? Apresenta para a galera que não conhece, talvez, a galera da live, não sei, né? Um homem, se tu me quiser, isso aí, ó. A tropa, bom? Sabe cantar essa? Essa eu não conheço. Eu ia pedir uma palhinha, mas... Desculpa, 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 desculpa. Desculpa qualquer coisa a ele aqui, mano. O Jason Statham, não, aqui com ele, a lenda. O homem que vai gravar meu documentário aí, ó. Câmera, nada, gravação, nada, né? Só cerveja. Já perdi mais um câmera, rapaziada. Eu tô falando pra vocês, é foda. E o Mr. Paraquedas? Rodrigo, o 01, meu homem vai gravar comigo amanhã saltando de paraquedas. Ô, esse ventinho, gostosinho pra pousar, né? Aquela coisa, vai. Bora, paraquedas amanhã? Hein? Meu Jesus. Que isso? Vai quem? Vai falando. Vai falando. Vai introduzindo todo mundo, Gagu. Viva e chegou do carnaval, ó. Chegou todo fantasiado, cheio de purpurina, beijou na boca e os caralho, ó. Tudo aqui com maquiagem de mulher virado. Tamo junto. Mulher que não para, mulher que é uma máquina. Olha aqui, ó, maquiagem toda, toda perdida por ele. O parceiro novo nosso ali, Diego Gélio. Fechou a live, hein? Caiu a live, caiu a live, caiu a live, fecharam a live. Qual é, rapaz? Marcela, lenda, lucida, Marcela. Falei, a resenha, o que fez a lenda do, a resenha acontecer, né? Não, o que fez essa resenha aqui acontecer, foi o chamado Marcela no sussurro da Twitch. Olha. É, eu falei assim, ah, tu conhece o Johnson? Ela falou que pagou banho, João Matamon, lá, começou a resenha, toma aqui. E como você pode ver, ninguém aqui presta. Não, a gastação vai, ali se lascou já, com a mão dos caras. Mas ela reagindo, não sei o que, esse apartamento lá do Porto de Pá, Marcela no chat. Falei, não, vou ter que chamar esse cara no sussurro, você curte, né? Nós vamos estar no Rio. Ah, não, mas se puder rolar um churrasco assim, Bruno, vamos embora. Fechou, tamo aqui, pô. E agora, aqui, a zuquinha também tá com a lenda. Salveu. Eu vou tirar um churrasquinho. De leve. Aquela coisa, né? Não, aquele ali nem a bota de 3 de Mercury. Rapaz, esse aqui eu gosto da porcentagem, esse aqui eu gosto da porcentagem. Ai, dá o 3 de C, tá? Porra! Pigou, pigou, pigou! Esse aqui é o brabo. O brabo, o brabo. Ramosada. Olha ele aí. Também chegou no carnaval. E o rambulino do homem? Então, tô tentando tirar, mas também só sai ano que vem mesmo, tá ligado? E vamos aí, aproveita que é carnaval. Precisa de um sabonete ali. Não, já não sei, né, o bagulho tá difícil de verdade. Eu tentei legal, eu tentei legal. Eu tentei legal. Se fizer a gente tem ali, tá ali, ó. Deixou no bom bacão, mano. É, foi mal, não vi não, 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 foi mal, foi mal. Não vi não, não vi não, não vi não, não vi, não vi não, não vi. Tem que ir depois, tem que ir depois, eu acho. O churrasquinho. Cadê o churrasquinho? Vou filmar ali o nosso churrasqueiro, né? Eu também. O Diego, nosso 01. Cadê? O homem está fazendo o churrasquinho aqui, ó. Olha! Fala, homem! Ano passado e esse ano no churrasco, né? O que é isso aí? Vou ver um queijinho pra mim, faz a boinha. Porque eu mais gosto desse queijinho, pessoal. Cara, esse é o cara que... Churrasqueiro não passa fome não, cara. Fala! Olha isso aí. E um orégano, você entendeu? Um orégano? Vou ver lá. Vou botar um orégano nesse queijo. Não esquece, vai parecer vendedor de praia. Vou acordar... Ei, vou acordar... Acorda ali. Chico, estagiário e pig. Pega uma água gelada e pode tacar. Tá na minha coboca. Pode ir lá, pode ir lá. Confia, confia. Eu tô junto na trollagem, vai vir pra mim, confia. 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 Suficiente. Vamos, vamos, vamos. Suficiente. Muito prazer, a gente vai só pra acompanhar. É. Você tá segurando a mão dele, filho. É, na mão. É. Tu que vai jogar, pô. Vai. Vou com esse moleque, cara. Pode ir, pode ir. Não, não, não. Bom dia. Bom dia. Acertei o cheio. Cadê? Se todo mundo ficar em volta assim, ó. Calma. Ele vai tomar um susto. Todo mundo em volta, meio que como se estivesse rezando. Confia. Grava. Confia. Tem as velas, não? As velas? Meu Deus, amor. Porra, não tem vela. Pô, Dani, cantando parabéns. Vamos você para você da frente que você vai colocar. O que que é isso? O que é isso? Nossa, o que é isso? Caramba. Social, social. Que que é isso? Espera, espera. Estou dormindo. O que é isso? Que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oxi, oxi, oxi O que é isso? É maionese, cara É maionese, porra É maionese? Maionese? Vai vomitar, cara Viado, viado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele foi vomitar Sabe por que? Quem vai pagar pela mancha? Se fosse vômito, eu ia vomitar em cima dele De novo Acorda Caralho, esse cara teve O problema, foi ver Cheiro de maionese Bora Quase golfei Esse é pai cuidando de filho, tá? Viado, viado Viado, viado Mano, ele ia comer com goje o maior méxico Mano, você acorde aí Eu queria achar que era um ritual, viado Papo Meu Deus O que é o sudo? O que é o sudo? O que é o sudo? O viado tomou um susto. O que é o sudo? O que é o sudo? Vamos levantar. Vamos, amigo. Bora, amigão. Acordar. Acordei. O chate tá aqui, ó. Qual é, viado? Tomou um susto? Viado, eu já ouvi de rir, ó. Bom dia. Mano. Bom dia. E o surdinho, o surdinho de quanta gente chegando. Bota todo mundo em volta lá aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Chama a mulher. Chama a mulher. Chama a mulher. Vem cá, gente. O meu filho tomou um susto do cara. É, né? Foi muito louco. Chama a tropa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL